Olá, o Nordeste possui atualmente cerca de 3 mil vagas em concursos. A Folha Dirigida separou para você alguns destaques nessa região para que você possa escolher o seu concurso. Vamos começar com o concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. A oferta inicial é de 4 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista judiciários, além da formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 9.962,00 acrescidos de R$ 884,00 do auxílio alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e a contratação é no regime estatutário. As inscrições serão aceitas no período de 10 horas de dia 26 de setembro até o dia 20 de outubro, com provas somente em março de 2017. Ainda em Pernambuco, a Universidade Federal tem inscrições abertas para técnicos administrativos. São oferecidas 64 vagas para todos os níveis de escolaridade nas cidades do Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru. As inscrições podem ser feitas até 10 de outubro no site da Universidade, com taxas de R$ 55,00 e R$ 100,00, de acordo com o cargo. Há vagas para auxiliar em administração, técnico de laboratório em diversas áreas, bibliotecário, contador e engenheiro civil, entre outras funções. A Universidade Federal da Bahia também realiza concurso para técnicos administrativos. São 123 vagas em todos os níveis de escolaridade. O salário inicial é de até R$ 3.868,00, de acordo com a escolaridade, e a carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais. O concurso será composto por provas escritas para todos os cargos, exceto músico, prova oral e prática para alguns cargos, como engenheiro agrônomo, médico veterinário e tradutor. E chegamos ao Ceará para falar do concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado. Entre os dias 17 e 28 de outubro, a instituição estará recebendo inscrições para vários cargos. A carga de trabalho é de 40 horas semanais e a estabilidade empregatícia é assegurada pelo regime estatutário. A oferta é de 189 vagas para a área técnico-administrativa, com reserva para negros e deficientes físicos. Para os cargos de tradutor de libras e nível D, a prova escrita ocorrerá em 18 de dezembro. Já para os níveis C e E, a avaliação está marcada para o dia 4 de dezembro. E é hora de falar de Sergipe. O Hospital Regional de Lagarto tem 597 vagas abertas. A unidade pertence à Universidade Federal de Sergipe e é administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. São 137 na área médica, 397 na área assistencial e 63 vagas na área administrativa, sendo 31 reservadas aos candidatos com deficiência e 107 a negros e pardos. O salário chega a R$ 8.887,00 de acordo com o cargo e o prazo de inscrição segue até 1º de novembro. Na Paraíba, a EBSER também tem concurso no Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo. As contratações serão pelo regime seletista. O cadastro no concurso pode ser feito até o dia 3 de novembro no site do AOCP Organizador e ainda há um posto para inscrição presencial. Só para a área assistencial, são 147 vagas na ampla concorrência, 14 para deficientes e 39 para pessoas negras ou pardas. 481 vagas é a oferta inicial do concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Isso inclui todos os níveis de escolaridade. 133 vagas são destinadas ao Magistério Superior e 348 são para a área técnico-administrativa. Os salários podem chegar a R$ 9.114,00, se acrescidos de retribuição por titulação. Além disso, há auxílio alimentação no valor de R$ 458,00. No Piauí, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia tem 114 vagas no Magistério e área administrativa. Os salários podem chegar a R$ 9.000,00 mensais. Para docentes, são 60 vagas em várias áreas, enquanto para os técnicos, são 54 em todos os níveis de escolaridade. Para se inscrever no concurso, é preciso acessar o site do Instituto até 31 de outubro e pagar a taxa de R$ 50,00 a R$ 100,00, de acordo com o cargo. As provas estão previstas para o dia 11 de dezembro.